Pessoal, só repetindo aqui o recado que eu já dei no Instagram e no Facebook. Tem muita gente me perguntando se e quando eu vou no Bienal do Livro, que tá acontecendo agora em São Paulo. Sim, eu vou tá lá no dia 3, mais ou menos por volta das 15 horas, próximo sábado. Não vou tá participando de nenhum evento, mas vou tá lá fazendo o que eu faço em todas as Bienais, que é passear e me controlar pra não gastar todo o limite do cartão de crédito. Então, se nesse dia você estiver lá por acaso e quiser me conhecer, me encontre mais ou menos por volta das 15 horas na Livraria Leitura, que fica mais ou menos no meio da Bienal, pertinho do estande da editora Uirapuru, que é de uma amiga minha, eu vou lá dar amor pra ela, tudo. Se alguém quiser me encontrar, é o lugar certo, tá bom? Ah, e quem vier vai ganhar foto, abraço e marcador de pasta. Mas aqui estou eu de volta ao quadro Vitrine Ler Antes de Morrer, que já é um super sucesso do canal. Esse quadro que eu apresento pra vocês livros novos de autores novos. E depois de já ter mostrado pra vocês um livro de suspense, livros de contos, livros de fantasia, livros de bruxaria, até um romance histórico, hoje é dia de mostrar pra vocês um livro de crônicas. A crônica, como você sabe, é um dos gêneros mais populares que existe e também um dos mais gostosos de ler. E nós temos aqui no Brasil uma antiga e uma respeitável tradição de cronistas que vai se renovando geração após geração. A verdade é que ninguém sabe definir muito bem se a crônica está mais pra literatura ou pro jornalismo, porque uma das características principais das crônicas, não que elas tenham muitas regras, mas uma das características constantes é que elas quase sempre aparecem em veículos periódicos, como jornais, revistas, como, por exemplo, a Folha de Varginha, que é o jornal de Varginha, Minas Gerais, que publicou muitas dessas crônicas que estão aqui no nosso livro de hoje. O livro se chama Crônicas e Ensaio, uma mistura de chocolate com pimenta. A autoria é do Anderson Santos, que é este rapaz simpático aqui. E nesse livro o Anderson reuniu diversas crônicas e textos dele, que já foram publicados em jornais, em revistas. Esse é o primeiro livro de crônicas que ele está publicando. E assim o Anderson vai dando a contribuição dele na nossa grande tradição de cronistas, que começou com gente fraca, tipo o Machado de Assis, passou por outras figuras célebres, como o João do Rio e a Raquel de Queiroz, também passou por figuras marcantes, como Nelson Rodrigues e Clarice Lispector, fazendo escala também em Fernando Sabino. E hoje, quem diria, passeia pelas timelines do Facebook, graças a nomes como o Antônio Prata e o Gregório do Vivier. Agora, cada um desses cronistas também tem um estilo pessoal que o torna totalmente diferente dos anteriores. E esse estilo precisa ser trabalhado ao longo de muitos anos e muita prática. Não pense que só porque a crônica é um texto curto, fácil de ler, muitas vezes engraçado, que ela seja fácil de escrever. Muito pelo contrário. Nas crônicas do Anderson, por exemplo, você quase consegue sentir o sabor de Minas Gerais. Aquela coisinha do interior, talvez da roça. Eu sei que a cidade de Varginha não é tão pequena assim, ela já tem mais de 100 mil habitantes. Mas as crônicas dele passam pra gente um certo toque da roça, essa coisa do interior, essa coisa, essa vida que não existe mais. Pra mim, isso ficou bastante evidente. Não que seja uma coisa forçada nem nada, mas é que o texto dele tem um sotaque de Minas. Eu fiquei imaginando, enquanto eu li as crônicas, elas sendo faladas com sotaque de Minas, que infelizmente eu não tenho e também não sei imitar. Mas eu acho muito fofinho. Foi por isso uma leitura muito saborosa. Eu até vou colocar pra quem ficou curioso o link aqui embaixo na descrição do vídeo, porque ele tá à venda na Amazon, então pode clicar no link aqui embaixo que você chega direto no livro. Mas eu vou confessar pra vocês que eu li esse livro numa sentada só. Eu sentei numa tarde, pá, terminei o livro. Porque vocês já me conhecem o suficiente. Vocês sabem que eu leio um pouquinho rápido. Eu sou um pouquinho maluca com relação a livros. Minha recomendação, no entanto, é totalmente diferente. Eu recomendo que você leia essas crônicas no seu dia a dia, uma por vez, com calma, porque assim que as crônicas foram feitas, é assim que elas devem ser saboreadas. Encontre um tempinho no seu dia a dia, talvez na fila do banco ou numa viagem de ônibus, porque você lê bem rapidinho numa viagem de ônibus, dá pra ler. Ou quem sabe numa padaria, domingo de manhã, enquanto você toma café com leite e come pão de queijo bem quentinho. Assim também você vai sentir melhor o sabor de Minas Gerais, vai conseguir saborear as reflexões do Anderson Santos, que como todo cronista, às vezes é muito informal, às vezes é um pouquinho mais sério, às vezes é mais filosófico, às vezes é super divertido, às vezes conta histórias de outras pessoas, às vezes fala em primeira pessoa coisas que aconteceram com ele próprio. Sempre com aquele jeitinho informal, bem brasileiro, que é típico do nosso país e que nos tornou um país especializado em grandes cronistas e novos cronistas também, graças a essas novas gerações, essa tradição ainda deve se prolongar por mais muitos e muitos anos. Pra você que assistiu esse vídeo então, meu muito obrigado, eu desejo a vocês um bom domingo, a gente se vê na terça-feira com mais um vídeo inédito. Beijos pra todo mundo e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho